E aí, gente? Já tomou o seu tereré hoje? Já tomou seus 3 litros de água só agora de manhã? Porque, olha, hoje a mínima aqui em Tras Lagoas foi de 26 graus e a máxima será de 41 graus. Exatamente, às 7 horas da manhã de hoje já estávamos na casa dos 28 graus. Muito quente aqui em Tras Lagoas e, olha, se cuida, porque... Muito obrigada, Fernando Moraes, muito obrigada, porque eu já estou aqui com a minha garrafinha. Ela tem 750 ml e só hoje de manhã já foram duas dessas. E você? Está aí, está tomando água, está se cuidando, está cuidando do idoso, das crianças? Não deixa sair nesse sol, gente. Vamos conferir, então, imagens de amanhã daqui da nossa cidade. Hoje pela manhã, nosso cinegrafista Max Silva fez imagens aí do nosso cartão postal, que é a Lagoa Maior aqui, fez imagens das árvores também, hoje é dia da árvore, né? Imagens das árvores que traz aí um clima, né? Traz uma paisagem mais bonita para a nossa Lagoa Maior e também para nós traslagoenses. Então, olha lá o sol já sorrindo. Aqui nessa imagem, viu, gente, só tem um, mas acredito que aqui em Tras Lagoas deva ter aí uns três sols para cada um, porque está muito quente. Vamos conferir, então, as temperaturas para amanhã aqui em Tras Lagoas e nas demais cidades da Costa Leste. Olha só, Tras Lagoas amanhã, mínima de 25 e máxima de 42. Brasilândia igualzinho. Mínima de 25 graus, máxima de 42. Água clara mínima por lá é 24, mas a máxima é de 43 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 24 e máxima de 39. Paranaíba, mínima de 25 e máxima de 40. Inocência mínima de 23 e máxima de 40 graus. É, gente, está muito quente, está muito calor. E nesse final de semana continua, viu? Nós estamos na quinta-feira ainda, mas no final de semana continua o calor.